Eu tenho certeza que você vai estar lá agora com a TV Obrigado! Tá ligado, mano? Você é foda que eu passei Você é reumente Eu tenho certeza que você vai escolar Ei, eu tô arrepiada Eu gosto muito a perder você, não, meu Eu quero que você é reumente, não, mano Mas te admiro demais, você é foda Todo dia, muito forte, eu tô aguardando Olha pra vocês Aí, prepara com isso E eu sempre quis cantar no beat assim Só que cantar me dá medo Mas eu faço mesmo assim Esse é meu segredo Guardado as sete chapes Os sete sentinelas Vão a porta que não abre Eu entrei pela janela Chegando lá, eu vi bem mais do que quis Olhei nos olhos de um homem que só quer ser feliz Me contava histórias lidas sobre o chão de giz Fora todas as canções por trás dessa cicatriz E solução, buscava a solução Solução, buscava a solução E medo, segredos, insônia e certeza Quem ousa botar essas cartas na mesa Pobre a adolescência no caso Traz consigo lições, mas leva embora a beleza E eu quero estatuetas mais do que status Grammy na minha prateleira É garagem de cascados Um outdoor com meu nome, EP e rosto estampado Um terreno no mar, sem luxo pra andar descalço E eu sou maior do que isso Meu filme vai ser de amor E eu sou maior do que isso tudo Eu vou concluir com o muro E quantas vezes que for Quanto vale essa dor Acompanha essa história Esse é o peso da glória Que eu carrego nas costas Lembranças pra trajetórias Bem mais que nossas memórias Isso é a nossa vitória São melhor guardado no bloco de nota Nego, eu me sinto jovem basqueado Não fiz pra você, então guarde suas notas Rima mais simples, só A, B, B, A Escuto sucesso batendo na porta Ele chega a me impor naquela condição Esqueço o passado, isso não importa Põe ele todo em uma canção Nego, há dias no quase eu me pico Nego, há dias no quase eu me acho Essas vadias querem mais que piques Sou poema raso, mas nunca se esqueço Porque das coroas em nossas cabeças Olho no espelho e vejo basquear Ele me veria, eu tenho certeza E nego, eu me sinto jovem Nos bastidores planejando tudo Olho headlines, vejo semelhantes Isso é como me ver no futuro Mas será mesmo, serei isso tudo Algumas noites me sinto incapaz Mas com certeza serei isso tudo E se Deus permite, serei um futuro Mas eu sou maior Maior do que isso O filme vai ser de amor E eu sou Maior do que isso tudo Eu vou compro e recompondo E quantas vezes que for Quanto vale essa dor Acompanho essa história Esse é o peso da glória Que eu carrego nas fotos Lembranças pra trajetórias Bem mais que nossas memórias E isso é a nossa vitória E isso é a nossa vitória E isso é a nossa vitória